Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, que privilégio ter a sua companhia sempre aqui no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e também no meu canal do YouTube. Tudo é Ivan Saraiva 7, é fácil de você me encontrar. Um grande abraço a todos vocês. O texto para reflexão está aqui no Salmo 84, no verso 12, que diz assim, Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. É claro, porque a gente confia em alguém que não erra, que não falha, que nos ama, que nos protege e que quer o nosso melhor a cada instante, a cada momento. Por isso eu e você confiamos e depositamos nossa esperança no Senhor. A minha esperança, a sua esperança não está no homem. Aliás, a Bíblia é dura em relação a isso. Ela diz assim, Maldito homem que confia no homem. E é lógico que o assunto, quando você vai ver o contexto, é a salvação. Você não pode confiar em um líder religioso para ser salvo. Você não pode confiar em uma igreja para ser salvo. Você confia unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. É só Ele que nos salva. Agora, no nosso dia a dia, nós precisamos confiar em muitas pessoas. A gente confia no piloto do avião, a gente confia de que o banco não vai roubar o nosso dinheiro. A gente confia. Agora, a nossa verdadeira esperança, as nossas dores mais profundas, as nossas angústias, nós depositamos sempre em quem? No Senhor. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Que Deus abençoe muito você, sua vida e sua família. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nos ajude a confiarmos apenas no Senhor, para não sermos decepcionados por pessoas nesse mundo. permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. 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 Amém.